Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bomba eu entrego a quem mereça usar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bomba eu entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do povo esquiando Minha escola perdendo ou ganhando mais um carnaval Antes de me despedir Deixo ao sambista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Mas quando Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bomba eu entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do povo esquiando Minha escola perdendo ou ganhando mais um carnaval Antes de me despedir Deixo ao sambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixo ao sambista mais novo O meu pedido final Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês Como é? Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Segura! A gente quer ver vocês sambando, viu? Se divertindo, curtindo, bebendo, dançando, se libertando É carnaval! É carnaval! Opa, opa, opa! Mas se nada, sai da minha frente que eu quero passar Hoje o samba está animado e o que eu quero é sambar E este samba que é misto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto duro Mas se nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer, chegue no final Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Hoje o samba está animado e o que eu quero é sambar Este samba que é misto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto duro Parece que nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer, chegue no final Opa, 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 opa Opa, 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 opa Oba, oba, oba Ou-o-o-o Aliá, Ayô Oba, oba, oba Oba, oba, oba Oba, oba, oba Oba, oba, oba